Let's make a better day Metir as fortidades, trucas bem as verdades Um ritmo deprimente já no rito das cidades Dirigidos como gado, destruição total Partida toda a honra desta selva capital São todos iguais, deixa tudo comprado Dá todo o efeito, respeito ali andado Verdades ideais, que o povo quer ouvir É o que sai dos jornais É o que sai dos jornais Sou pobre da lei Mas não fui eu quelei Ataque churrasco, que é a fada Basta o banco, que é tudo bem As garras, um inovador De salvação de capital O povo segue o cheiro do rebanho Hey brothers, nós Nossas promessas, promessas feitas em bom e outras peças Em prol de partidos que deixam tudo às defesas Politicamente discursando, ganhando Sabemos nada vai mudar Está-se tudo ganhando, continuando Da esquerda pra direita é geral Por escudo é de prender E o conteúdo é sempre igual Agora é piorar Cada vez mais na doença Somos todos os órgãos do sistema Corrumpidos à nascença Yeah, 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 maura Sou fora da lei Fecha o orgulho que eu fiz Ataque churrasco, que é a fada Mais uma puta que morrer As garras fubilham da dor As garras fubilham da dor Sou professor e salvação de capital O povo segue o cheiro do rebanho Suicidado Yo mano, o que é que tu vais fazer agora? Neste momento preciso Yo! Está-se muito bom Agora andamos em frente Progredimos no espaço Mas regredimos na mente Pro futuro Sabemos nada Está seguro Mentes de canhas tapadas Não venha mais do que um muro Está escuro Na tua mente de repente Um novo som está presente Un novo som está presente Como é que é? O que é? O que é que é? O que é que é? Música 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 Música